Se olha, segue até sexta-feira a Blitz da Telefonia Móvel em Florianópolis. A proposta é avaliar a cobertura e a velocidade do sinal 4G e 5G na capital. A Blitz é uma parceria do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações. Técnicos vão conferir a cobertura e a velocidade de conexão dos sinais 4G e 5G das três maiores operadoras do Brasil, Claro, Tim e Vivo. 20 pontos de Florianópolis entre praças, estádios, aeroporto e vias públicas vão ser inspecionados. Após a vistoria, a Anatel vai produzir um relatório para o Ministério das Comunicações e para as operadoras, com prazo de seis meses para a correção de eventuais falhas. Florianópolis é a 21ª capital do país a receber a Blitz da Telefonia Móvel.